Gente, esse bolo é muito, muito fácil. Eu vou usar aqui 500 gramas de farinha de tapioca, farinha granulada, ok? Essa aqui eu consegui encontrar na Casa do Norte. Vou usar duas xícaras de açúcar, mais ou menos uns 300 gramas. Vou adicionar um litro de leite quente. Vou colocar aos poucos. Agora vou deixar descansar, porque essa massa, ela vai crescer, tá? Deixei 10 minutos descansando. Olha como a farinha dissolveu bem o leite, tá vendo? Absorveu bem. Agora eu vou acrescentar 60 gramas de coco ralado. Se você comprar o pacotinho, lembra de deixar um pouco pra gente decorar o bolo depois, ok? Vou usar também um vidrinho de leite de coco, 200 ml. Untei uma forma com meia lata de leite condensado. Agora vamos pôr a nossa massa. Vou levar à geladeira por algumas horas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto